O secador mais privilegiado, qual que é a sua opção? Não, na verdade, como é que funciona o sistema? O policial federal investiga, ele faz o grampo, a informação, 90% das vezes chega primeiro no policial. Aí o policial vai à procuradoria, tenta montar um caso com a procuradoria. No Brasil, o policial pode fazer a relação primeira direta sozinho, mas não é assim que eles fizeram em Curitiba. Eles vão ao procurador. Existe essa divergência. É, e o procurador pega, monta um caso e vai no juiz. O juiz toma decisões a partir do material que é apresentado para ele. Então o juiz, de uma certa maneira, ele é passivo na investigação. Ele autoriza quebrar a conta, papazé, ele não foi lá e descobriu qual é o telefone que ele tem que grampiar. O que ele fez foi o policial. O juiz fica recebendo o papel e tomando decisão. Se eu fizesse uma série que o personagem principal está citado em uma cadeira, recebendo o papel, lendo o papel e tomando decisão, o público ia ficar bastante engenhejado. E procurador tipo Deltan, assim... Bom, você só viu quantos capítulos você viu? Eu só vi três. Então espera que você vá ver. Eu pedi para meu pai, enquanto eu deixo de estar de novo. Espera que você vá ver. Essa série tem uma característica. Ela é muito... É difícil, é muito fácil explicar. Polícia e ladrão. Um cara tem uma arma, quer pegar o ladrão. O outro não vende cocaína e quer fugir. Isso é fácil. Fazer uma série sobre lavagem de dinheiro, blá 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 blá, é muito mais complicado o caminho. Então, a gente tem que explicar bastante no começo. Mas você vai ver o que vai acontecer. Essa série é tipo uma... Ela vai acelerando. Vai ficando cada vez mais... E... Bom. Boa, Sérgio. Fica bem.